A CIDADE NO BRASIL Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Com esse teu gingal não levou tempo Teu toque, teu olhar é que me conquistou Partilho com o mundo todo o nosso amor Mulher abençoada que Deus tocou Contigo do meu lado, tudo é melhor Foste a escolha da neto para dar valor Senhora do meu peito és brilhista a nós Te sinto como a brisa, te amo como a vida filha Foste escolhido a dedo como tu sou tua querida Não te troco, não te largo, nunca te comparo Luz para o meu mundo, estou vendo tudo mais claro Pro mundo eu sou mais um contrato, pra nós compromisso Não preciso ser perfeito pra estar certo disso Eis o que eu preciso, pelo amor me humilho Partilharei contigo até o ar que eu respiro Tu és a mulher que eu escolhi para mim Como é bom poder a cortar ao pé daquela que eu escolhi Para ser a minha mulher, te imaginei na cama Hoje temos uma casa, não és Miss Universo Porque não és dessa galáxia Adornei-me num homem, de uma mulher só E os netos que quero ter, te querem chamar avó Olha presta atenção, no que vou dizer Voltas a ser minha mulher, se um dia volto a nascer E se tu quiseres, eu vou Te amar pra sempre, amor E se tu deixares, eu vou Te amar, amar, amor Baby eu sou sincero Porque eu te amo A nossa relação tem Tem-me laço Tô contigo para sempre Até que a morte nos separa Porque és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Eu fui o eleito presidente do teu coração No discurso eu recitei frases de amor e paixão Meu tesouro nacional, meu cupido, meu coral Teus lábios são adorno no teu rosto angelical Rosto a melhor escolha que eu já fiz na vida Minha esposa, minha rainha Já estou caído de quatro totalmente apaixonado Meu seu que era nublado deixaste-o todo estrelado Babo-me todo quando te vejo O gingar do teu corpo é um exagero O teu cheiro excita o meu desejo Meu coração catapulta cada vez que eu te beijo Tu és aquela estrela que a NASA desconhece Minha primeira dama, sou teu comandante em chefe Teu peito é a cama onde a minha alma adormece Fecho os olhos e recebo o amor que nunca trouxe E se tu quiseres, eu vou Te amar para sempre, amor E se tu deixares, eu vou Te amar, amar, amor Baby, eu sou sincero Porque eu te amo A nossa relação tem Tem velaço Tô contigo para sempre Até que a morte nos separe Porque és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Tu és a mulher que eu escolhi para mim Para mim No matter what the day I wanna be with you girl No matter what the day I wanna be with you girl No matter what the day I wanna be with you girl No matter what the day I wanna be with you girl I wanna be with you girl E aí